Música Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passe leva alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugava que seremos, olhei o meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada vida, cada volta é só felicidade Tira o pé no céu Minha vida é segura, mas é mesmo constante O corpo da estrada é do volante O corpo apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho, minha vida é do avião Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai ver o caminhão Cadê o barulho? Segura com corrente, já entrou o atalho Começo do programa, valeu Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugava que seremos, olhei o meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, mas viajante Minha vida é segura, mas é mesmo constante O corpo da estrada é do volante O corpo apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho, minha vida é do avião Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai derrotar o meu Minha vida é segurança, é desocostante Vou mudar a estrada, é doante Vou apaixonado, mas viajante Minha vida é igual se minha vida do milhão Minha vida é igual se minha vida do milhão Onde vai ser o cavalo, vai derrotar o meu Minha vida é igual se minha vida do milhão Mas a faculdade é a entrada, eu conheço bem Cadê o barulho?